O que vai estar no clima, deixa mais duas aí, vem ele, raça a força aí, arrebentando o geral na sequência aí, a ela, musica o Tião, tá legal? Atua boa, matando presença, a gente vai agradecer de coração, até o abraço, você, vamos lá no clima, 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 vamos lá no clima. E agora? Musical Tião, do clima! Alô, Carlinhos, alô, Grazi, um abraço aí. Alô, Wilson, moleque, chá, chá, nó, Chico! Musical Tião! Alô, Graziador! Aí, Alô, de Godó, rapaziada, focaia! Segura! Deixa mais uma na volta, Raiz Alfonso! Eita, Carlinhos! Antigo! E agora? Alô, Reinaldo! Alô, você! A música de qualidade única! Alô, Bolvil! Um abraço a toda! A música de qualidade única! Alô, Cantinha! Alô, Bolvil! Alô, Bolvil! Alô, Bolvil! A gente é rosa, vai aqui! E Gisele! E o Thiago! Eu vou te ouvir!